Então, na aula passada, a gente fez o que? A gente imprimiu, ensinei vocês a imprimir o PDF, a Luciana tinha pedido, e também a gente criou as esquadrias, os textos. Então, hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver hoje as cotas, aprender a fazer cotas no desenho. Vou ensinar vocês a configurar a cota e a medir também, beleza? Então, vamos lá. Então, o que está faltando no nosso desenho aqui? Falta desenhar aqui a tabela de caixilhos, a tabela de esquadrias, tá? Então, eu vou pegar aqui, minha tela está dividida, metade o AutoCAD e metade o PDF. Eu vou pegar um texto aqui, selecionar um texto. Eu vou clicar com o botão direito e vou copiar, tá? Uma coisa interessante no CAD, se vocês selecionarem um objeto, né? Aqui, selecionou um objeto, você clicar com o botão direito, por causa que meu espaço aqui está reduzido, ele dá algumas opções de comando, tá vendo? Então, você pode ir apagar, mover, copiar, girar e escalonar, né? Então, no caso aqui, eu vou copiar, né? Copy Selection. Então, eu vou clicar aqui e vou colocar aqui do lado, tá? Aí, vamos lá, vamos escrever, então, essa tabela, né? Quer ver? Eu vou selecionar tudo aqui, vamos ver se eu consigo copiar aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir. Acho que não vai dar, não. Vai ter que escrever mesmo. Então, eu vou aumentar o texto. Vamos lá. Então, eu vou escrever aqui, tabela de esquadrias, tá? Vamos lá. P1, né? P1, P1 é o quê? 0,80 por 2,10, né? Lembrando que quando você tem a tabela de esquadria ou de abertura, ou cachilho, a primeira medida é sempre a medida que você vê em planta, tá? Ou seja, o comprimento. E a segunda medida é sempre a altura, tá? Então, P2 aqui. P2, nós vamos ter 0,90 por 2,10 também. Nós vamos ter P3, que é 1,20 por... 1,20 por 2,10 também. Depois P4, que é... É a porta dupla, né? 2,40 por 2,10, tá? E aí, a gente vai ter o J, né? Que são as janelas. Então, J1, 0,50 por 1 metro, né? Essa J1 é onde? Acho que é aqui na cozinha, né? É na cozinha. Então, aqui, ó. A J1, ela tem 50 centímetros de largura, né? Por 1 metro de altura, eu vou colocar a terceira unidade aqui, que seria o peitoril, né? Ou seja, quanto que a janela está elevada em relação ao piso, né? Então, eu vou colocar aqui 1,10, tá? 1,10. Por quê? Para ficar alinhado com a janela, com a porta, né? Então, 1 metro de altura mais 1,10 de peitoril, 2,10, tá? Depois, J2. J2 tem 1 metro de comprimento por 60, né? Essa aqui é a do banheiro. Ela vai ter 1,5 metro de peitoril, tá? Depois, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Depois, nós temos J3, né? J3, que vai ser 1,60 por 1 metro por 1,10. Aí, eu posso vir aqui, vou, deixa eu clicar fora aqui, ó. Vou maximizar aqui no caixa. Vou selecionar aqui, clicar duas vezes, né? Seleciona tudo. Eu vou deixar centralizado aqui, ó. Center, ó. Aqui, ó, na aba parágrafo, né? Deixa centralizado, tá? Beleza. A tabela de esquadrilha está pronta. Agora, o próximo passo, eu vou ensinar para vocês como faz para medir, tá bom? Então, vamos lá. No AutoCAD para medir, Primeiro, eu vou ensinar a medir, depois eu ensino a configurar a cota, tá? Então, vamos lá. Para você medir no AutoCAD, você tem que vir aqui, ó. Nessa ferramenta aqui, ó, do Utilites. Tá vendo aqui, pessoal? Utilites. Tem a régua, tá vendo aqui, ó? Aí, você pode medir o comprimento, que é a distância. O raio, que é o raio do círculo. O ângulo, que é o ângulo entre duas linhas. A área, que é a área de um polígono. E o volume, se caso você tenha um objeto tridimensional, tá? Isso aqui, nós não usamos tanto. Então, esse recurso aqui, do Quick, é bem legal, né? O próprio nome fala. Como é que funciona? Você pega aqui o Quick, e aí você só coloca o cursor em cima do objeto que você quer. Tá vendo aqui, ó? Olha que interessante, ó. Você só coloca o cursor, e ele já dá para você as medidas automaticamente. Tá vendo? Você não dá para clicar em nada. Ó. Por exemplo, tá vendo que o cursor fica laranja, né? Aí, olha que interessante, ó. Ó. Eu coloquei o cursor dentro do dormitório 1, ó. Aí, ele fala para mim, ó. Ó, ele marcou 3,36, né? Que seria a largura na vertical da parede. O ângulo de 90 graus, né? Entre cada parede. E olha só. Ele está marcando da quina, do lado direito, até a porta, né? A porta dupla. Está marcando 2,27. Tá? Então, esse daqui é uma medida... Que a gente fala de medida rápida, tá bom? Por exemplo, ó. Se eu colocar aqui, por exemplo, na varanda, ó. Olha que legal, ó. Ele vai formar para mim, ó. O comprimento da varanda, 7,90. E a altura, 1,25, né? E o ângulo de 90 graus, né? Quando ele faz esse quadradinho aqui, pessoal, quer dizer que é ângulo reto, tá? Ângulo reto, sempre 90 graus, tá? Por exemplo, ó. Se eu colocar aqui no banheiro, ó. Olha que interessante, ó. Ele está marcando para mim, ó. O banheiro tem 2,32, né? A janela tem 1 metro. Tá vendo? Ângulo de 90 graus. E ali da parede até a porta, 72, tá? Só que essa medida rápida aqui, ela não pega com tanta precisão. Se você quer pegar com exatamente um ponto específico, o que você faz? Você vem aqui, ó. Na opção distância. Está vendo? Distância. Pega distância. E aí você clica de onde você quer até o ponto final. Está vendo aqui, ó. No caso, 3 metros, tá? Para aparecer o valor em cima do cursor, né? Às vezes não aparece. Tem que estar habilitada essa opção aqui, pessoal. Você vê aqui embaixo na barra de status, ó. Essa opção aqui, ó. É... Dinâmica Input, tá? Ela tem que estar habilitada. Se ela não estiver habilitada, o que vai acontecer? Tudo que você digita aparece na barra de comando. Não aparece do lado do mouse. Eu gosto dessa opção ativada por causa disso. Fica mais fácil de você visualizar, tá bom? Então, a área é simples, né? A distância é simples. Você pega aqui a régua, distância, e mede do ponto onde você quer até o final, tá? Lembrando que o Osnap, né? O F3 tem que estar habilitado, tá bom? O Osnap tem que estar habilitado. Beleza? E também esse comando funciona pelo botão D, de DI, DIST, tá? DIST, ele serve para medir a distância. É a mesma coisa que você clicar na régua, tá? Outro que vocês vão usar bastante também é o comando área, né? Então, vocês vêm aqui na régua, vêm aqui e pegam o área. Aqui, ó, área, tá? Aí, como é que funciona o área? É só você ir clicando, por exemplo, eu quero saber a área desse dormitório aqui. É só você ir clicando nos quatro cantos, ó. Você vai ver que ele vai abrir um polígono verde, ó, tá? Clicou nos lados que você quer, dá o ENTER. Ele vai informar, esse quarto tem 12,72 metros quadrados e o perímetro 14,48, né? Lembrando que o perímetro é a soma dos lados, tá? Se você tivesse, por exemplo, um círculo aqui, ó, né? Para você pegar o raio do círculo, você vem aqui, ó, pega o rádio, rádio, raio e clica no círculo. Ó, ele informa para você o raio 0,82 metros e o diâmetro 1,63 metros, tá? Você também consegue pegar a área de um polígono fechado. Imagina, por exemplo, que você tem aqui. Imagina que isso daqui, por exemplo, fosse um campo de futebol, por exemplo. E aqui nós tivéssemos uma piscina, né? Aquelas piscinas formator orgânico, né? De uma meba, né? Então, nesse lado aqui, por exemplo, se você quisesse pegar a área desse retângulo, seria fácil, né? É só você pegar aqui o área e clicar nos quatro cantos, né? Porque é uma figura que tenha os vértices bem definidos, né? Você consegue pegar, né? No caso aqui, daria 208 metros quadrados. Agora, por exemplo, aqui já ficaria mais difícil, né? Por quê? Porque tem esse problema aqui, ó. Se você pegar o comando área, né? Você tem que ficar pegando pedacinho por pedacinho, né? Para fechar. E mesmo assim, pode acontecer de você pegar, não pegar tudo, né? Como, por exemplo, aqui ficar faltando, tá? Então, nesse caso aqui, o que é melhor você fazer? Você vem aqui, pega o comando área, tá bom? Só que aí, ó, aqui embaixo, em vez de você ficar clicando ponto por ponto, aqui embaixo, vai ter a opção object, ok? Tá vendo aqui, ó? Object, ó. Clica. E aí você seleciona o objeto que você quer. Olha que legal. Ele já pega para você a área e também o perímetro, que é o length, tá? Então, você vem aqui no área. Clica no objeto aqui. E aí você clica no objeto que você quiser. Por exemplo, esse retângulo aqui. Ó, eu acho mais fácil. Só que nesse caso só funciona se a figura estiver fechada, né? Nesse caso aqui, que são ninhos, não vai funcionar, tá? Tá bom? E também, às vezes, eventualmente, né? Esporadicamente, você pode ter um objeto em três dimensões, né? Então, por exemplo, não é muito comum, mas... Tempo aqui, você poderia ter algo mais ou menos assim. Imagina que eu fiz um prédio. Esse prédio, ele tem 10 por 12 e 30 metros de altura, né? Eu fiz aqui um maciço. Então, você poderia saber o volume, por exemplo, desse objeto, desse sólido. Você vem aqui, ó, vem em volume, tá vendo aqui? Volume. E aí, ó, mesma coisa, ó. Você clica em object aqui, object. E seleciona o sólido, né? Olha que legal. No meu caso aqui, ó, ele vai dar um volume, que seria 3.600 metros cúbicos, tá? Então, o AutoCAD também permite você trabalhar com volumes, tá? Pra você saber se é um volume, né? Você seleciona aqui o objeto, botão direito, vem em propriedades, properties. Aí, na caixa de propriedades, ele informa pra você aqui, ó, 3D sólido. Tá vendo aqui? É 3D sólido. É um sólido. Por quê? O AutoCAD, diferentemente do SketchUp, ele trabalha com três dimensões, só que o SketchUp, ele trabalha com objetos vazados, é como se fosse uma caixa de papelão. Ele não é maciço. No AutoCAD, não. No AutoCAD, o objeto em três dimensões, ele é maciço. Ele tem volume, né? Ele não é oco, tá? Por isso que ele acaba sendo mais pesado de trabalhar, tá bom? Mas só a título de curiosidade, se vocês quiserem pegar o volume... Por exemplo, imagina que isso aqui é um reservatório. Você vem aqui no Mesure Volume, pega a opção aqui, objeto, e clica no sólido. Ele vai dar pra você, ó. No caso ali, é quase 14 mil metros cúbicos, tá? Tudo bem? Alguma dúvida aí? Posso continuar? Pessoal? Ok, professor. Permite no AutoCAD. Ok. Tá? Beleza. Tá tranquilo, Natália. Tá, vamos lá, então. Então, voltando aqui. Beleza, vou fechar, tá bom? Então, tá. Então, definida essa parte do... Da régua, né? O que acontece? Eu gosto, às vezes, de fazer essas comparações de programas, né? Porque eu acho interessante ver. Essa opção aqui do Quick, pessoal, ele não tem no AutoCAD mais antigo, tá? Essa opção, acho que ela veio a partir do 2018. Se eu não me engano, 2017. Antes não tinha. Só tinha as normais, tá? Essa opção Quick, ela é mais recente, tá? É, beleza. Então, aí outra coisa, né? Como é que você faz pra chamar... Pra chamar a área, né? No comando. É o comando AA, tá? AA. Você digita dois As. E aí você clica. Vai clicando, tá bom? Ou se não, você também pode pegar aqui o comando AA. Dá um Enter. E pega a opção Object aqui, ó. Aí você seleciona o objeto que você quer, tá? Beleza? Beleza, então. Agora vamos pra parte das cotas, tá? A parte das cotas, ela é um pouquinho mais chata. Por quê? Porque antes de você criar a cota, você tem que configurar ela, tá? Existem estilos de cotas, né? Você pode ter cota só ali, só o texto. Cota com seta, com bolinha. Que nem no desenho técnico padrão, né? Você pode ter os estilos de cota. Então, no AutoCAD, a gente tem os estilos de cota, tá? E basicamente, como funciona? O estilo da cota, ela vai depender de duas coisas. Primeiro, se vai ser a cota externa ou interna. Ou seja, a cota externa tem linha de chamada. Começa daqui, ó. Tá vendo aqui? E cota interna não tem linha de chamada, é só o texto, tá? Então, esse é o primeiro critério. O segundo critério é se a cota, o tamanho do texto, né? E o texto, ele vai depender da escala do desenho, né? Então, cada escala de desenho vai ter um texto de tamanho diferente, tá? Então, por padrão, como funciona, né? Existe uma tabela que mostra o tamanho do texto para a escala, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Vamos ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu vou compartilhar com vocês essa tabelinha, que eu achei ela bem interessante. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa tabela aqui, ó. Ela fala o seguinte, ó. Cada escala vai ter um texto no AutoCAD com tamanho distinto. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó. O tamanho da régua. O tamanho da letra em tamanho real. Na escala 1 para 1, né? No papel mesmo. Então, por exemplo, o texto padrão, ele tem que ter 2 milímetros no desenho técnico, né? 2 milímetros. Que é o que a gente chama de regra 80, né? Antigamente, quando o desenho era feito na prancheta, existiam gabalitos com alfabeto. Não sei se vocês lembram, né? Quando a gente aprendia a escrever lá na escolinha, tinha um gabalito de plástico. E aí você tinha as letras, né? Então, era o chamado de normógrafo também, né? Então, cada normógrafo tinha um tamanho de texto, né? Então, falava que eram as réguas. Então, tinha a régua 50, que tinha 1 milímetro e 2, régua 80, 2 milímetros e assim por diante, né? Então, ficou. Então, a gente fala que no AutoCAD, o tamanho normal de um texto, né? O tamanho normal é régua 80, tá? Que antigamente era o normógrafo 80, né? Eu só conheci isso na época da faculdade, mas acho que hoje em dia nem vende mais isso. Mas, o que acontece? Então, no texto, por padrão, a gente usa o tamanho 2, 2 milímetros. No papel tem que ter 2 milímetros. E aqui, na primeira linha, na primeira coluna, desculpa, é a escala que você vai trabalhar. Então, por exemplo, no nosso caso, nós estamos trabalhando a escala 1 para 50, né? Então, se você pegar aqui a escala 1 para 50, olha o tamanho do texto, tem que ser, ó, na régua 80. Ó, 0.1. Então, esse número aqui é a altura do texto no AutoCAD. Por exemplo, ó, no nosso exemplo aqui do desenho, ó, por exemplo, ó, todo o texto, lembra que eu coloquei com 0.1, ó? Se eu pegar, por exemplo, esse texto aqui, ó, os ambientes, e selecionar duas vezes, ó, olha o tamanho do texto, ó, lembra? Eu coloquei 0.1. Por quê? Porque a gente definiu aqui que é a escala 1 para 50, né? 1 para 50. Então, na escala 1 para 50, né, a régua 80, que o texto é 2 milímetros no papel, na escala 1 para 50, no AutoCAD, tem que ser altura 0.1, tá? Então, por exemplo, se você for trabalhar na escala 1 para 100, que é o dobro do tamanho, o texto já vai aumentar, né? Porque o desenho vai ficar pela metade, então o tamanho do texto tem que ser o mesmo. Então, se você trabalhar na escala 1 para 100 no AutoCAD, você tem que usar o tamanho do texto 0.2, tá? E aí, para qualquer escala, você vai ter o tamanho ideal, tá? O que a gente costuma dizer? A gente trabalha com três réguas, tá? Eu, pelo menos, trabalho com três réguas. Régua 80 é para textos de ambientes, como eu coloquei aqui, por exemplo, né? Textos normais. Então, texto de ambiente, tabelas, né? A régua 60, a régua 60 é para cota. Então, para cota, a gente vai usar essa régua aqui. Ou seja, a régua 60, que ela tem 1,5 milímetro. Então, o texto no tamanho do papel. E para título, né? Quando é título, eu trabalho com a régua 120, que a régua 120, ela é 3 milímetros no papel, tá? Então, olha só, a gente vai ter no nosso desenho três textos com tamanhos diferentes. Régua 60, que é da cota, que vai ser tamanho 0.075. Régua 80, que já tem, que é 0.1. E a gente vai ter 0.15, que é o título, tá? Então, eu já vou colocar o título agora. Então, eu vou vir aqui, vou vir aqui no nosso desenho. Eu vou copiar esse texto aqui. Já vou posicionar ele aqui. E aí, eu já vou escrever a escala, né? O título, no caso. Então, no nosso caso, vai ser planta de, planta existente, né? Planta existente. Vou deixar aqui tudo centralizado. Seleciona tudo aqui. Deixa centralizado. Tá? Eu vou colocar assim, ó. Planta de arquitetura. Planta de arquitetura. Existente, tá? Aí, aqui embaixo, eu vou colocar a escala, né? Então, no caso, eu ponho assim, ó. Esque, né? Ponto, dois pontos. 1 para 50. 1 para 50. E aí, eu vou aumentar o tamanho do texto. Então, aqui, eu vou colocar 0.15, tá? Vou colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo? Vai ficar mais bonito, tá? Ó. Aí, eu posiciono aqui no meio. Mais ou menos, né? Pronto. Tá bom? Planta de arquitetura. Opa, escrevi duas vezes aqui. Tá? Beleza. Agora, o próximo passo. O que a gente vai fazer? Configurar as cotas, tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para configurar as cotas? Se você vier aqui no AutoCAD. Primeira coisa, né? Vamos mudar o layer para cotas, né? Então, eu venho aqui. Coloco no layer cota, que eu já criei, né? E aí, ó. O que eu vou fazer? Aqui embaixo, ó. Tem a aba annotation. Tá vendo aqui, ó? Annotation, tá? Aí, aqui, você vai ter no AutoCAD três estilos. Você tem estilo de texto, estilo de cota, estilo de, que a gente chama de multilíder, que é a linha de chamada, e texto de tabela, né? Então, você tem o texto style, o dimension style, o multilíder style e o table style. Então, eu vou criar o estilo de texto, tá? Então, eu vou clicar aqui nesse carinha. Tá vendo aqui, ó? Vou clicar. E aqui, eu vou criar três estilos de texto, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar novo, né? Então, eu vou colocar aqui, ó. Régua 80, né? Tá? Régua 80. Então, eu sei que a régua 80, eu vou colocar o texto Arial, né? O estilo do texto Arial. E vou colocar o tamanho do texto, que é 0.1, tá? 0.1. Vou aplicar. Aí, eu vou criar agora a régua 60, né? Que é da cota. Então, eu venho aqui em novo. Digito R60. Ó, ele criou aqui. Aí, eu venho, deixo Arial, e aqui eu coloco o tamanho da cota, que é 0.075. Ó, professor, eu perdi o início, você pode retornar, por favor? Peraí, deixa eu só terminar, que eu já volto. Tá bom. Aí, aqui, por último, novo. Régua 120. Que é o título, né? Então, a régua 120, ela tem tamanho 1.5, né? Então, vem aqui, 1.5. Então, como eu tava falando, né? É, pra você configurar, você tem que configurar os estilos, né? Então, você tem que configurar o estilo de cota e texto. Os estilos estão aqui, ó. Você vem aqui na Annotation, ó. Vem aqui embaixo, clica aqui na setinha pra abrir. Tá vendo aqui, ó? Aí, aqui são os... Ó, o asinho com pincel é estilo de texto. Chamado texto style. E a cota com pincel é chamado de dimension style. Então, eu primeiro configurei o estilo do texto, né? Então, aqui, ó. Se eu clico aqui no asinho com pincel, no botãozinho, ó. Ó. Vai abrir essa janelinha com a janela chamada texto style. Então, aqui eu posso criar diversos estilos de textos. Como eu fiz aqui, né? Eu criei a régua 80. Criei a régua 60, que é cota. E criei a régua 120, que é... Aí, eu vou aí no Neo e criei a régua 80, né? Isso. Você vem aqui no Neo e aí você dá um nome. Por exemplo, texto. Texto. Aí, aqui no texto, você pode colocar... Mudar a fonte, né? Então, por exemplo, Ariel Black. Tá vendo? Ele mostra aqui a visualização. Aí, você pode mudar aqui, por exemplo... Aqui, no caso, fonte seria itálico, negrito e sublinhado. Só que nem todos permitem, né? Então, se eu pegar, por exemplo, Time New Roman, né? Ó. Eu posso colocar itálico, negrito, né? Ou negrito e itálico, tá? Aqui no Hit, eu ponho a altura do texto, por exemplo, 0.2, né? A altura da régua 80 é qual... Qual que é a altura, professor? Régua 80 é... Régua... É 0.1, é texto normal. Texto do ambiente. Régua 60 é cota e régua 120 é o título, tá? Então, até para ficar mais fácil aqui, ó... Eu vou mudar. Eu vou... Aqui, ó... 120, eu vou colocar título. Régua 60, eu vou colocar como cota. Fica mais fácil. E regra 80, eu vou colocar como... É... Normal, tá? Texto TXT normal, tá? Tá? Aí aqui você pode trabalhar, por exemplo, se você quiser apagar o texto, você pode vir aqui, ó... E deletar, tá? Você vem aqui e deleta, tá bom? Então, eu vou aplicar aqui o texto normal. E aqui eu vou deletar o texto. Certo? Aí aqui, quando você vem aqui embaixo, ó... Você pode alterar o estilo do texto. Você pode criar infinitos estilos, tá? Então, vamos lá. Vamos criar agora o estilo da cota, tá? Então, o estilo da cota, eu vou vir aqui, ó... No Dimension Style. Eu vou clicar aqui, tá? Aí vai abrir aqui, ó... A caixa do estilo da cota, pra você configurar a cota. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui em Novo. New. Ó, New. Tá vendo aqui, ó... Ele vai falar o seguinte pra você, ó... Coloque o estilo da cota. Então, eu vou pôr aqui o nome de cota. Cota 1 para 50, tá? O nome do estilo da cota. Aí ele pergunta assim, ó... Você quer começar... Você vai começar esse estilo de cota a partir de um estilo que já existe, que é chamado estilo standard. Que todo desenho já tem. Então, dá um contínuo. Aí ele fala que não aceita dois pontos. Aqui eu vou ter que colocar um tracinho. Aí eu venho em Contínuo. Aí, o que vai acontecer? Ó... Abriu uma nova janela. Com o quê? Com as configurações. Vocês podem ver que tem muitas opções aqui, tá? Tem muitas coisas pra configurar. Mas eu vou resumir. Vou colocar o principal, tá? Então, primeira coisa. Eu tô criando uma cota externa, que tem linha, tá? Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu tenho a cor, tá? A cor da cota, eu vou colocar By Layer. O que quer dizer isso? A cor da cota vai depender do layer que ela estiver. Então, no caso, vai ser vermelho, né? Que é a cota vermelha, né? Então, aqui, ó. Já mudei, tá? Aqui embaixo, ó. Você tem o Extension Line, né? Extension Line são essas linhas de chamada. Tá vendo aqui, ó? As linhas verticais. Então, eu vou colocar By Layer também, tá? Pra ficar vermelho. Aí, aqui eu venho na aba Símbolos e Setas. Aqui, ó. Symbols and Arrows. Clico aqui. Tá vendo? E aqui, ó. Eu coloco... Se eu colocar aqui, ó. Eu coloco o estilo que eu quero. Tá vendo? Então, o estilo que eu vou colocar é o estilo de arquitetura. O estilo oblíquo. Tá vendo aqui, ó. Estilo oblíquo. Mas tem, ó. Tem ponto. Tem... Tem vários tipos, tá? Eu vou deixar a setinha mesmo, tá? Que é a oblíquo. Tá? Que é a padrão. Tá bom? Aí, esse Arrowsize é o tamanho do símbolo. Tá? Então, no caso aqui, eu não vou mudar. Aí, o próximo item que é o importante é o texto. Você vem aqui no texto, ó. Tá vendo aqui, ó. Text Style. Aqui, sim, eu vou colocar o estilo que eu criei. No caso, eu vou colocar cota. Tá? Ó. Aí, aqui do lado, ele dá uma prévia de como vai ficar. Então, a gente pode ver que o símbolo da cota está muito grande. Então, o texto, ó. O texto eu vou deixar by layer também. Tá? By layer. Tá? Fill color é se você quiser deixar um fundo no texto, tá? Tipo uma máscara, tá? Então, no caso aqui, eu vou deixar sem nada. Tá bom? Beleza. Aí, aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o símbolo e a URL, né? E aqui no URL Size, eu vou diminuir o tamanho. Então, eu vou colocar, por exemplo, 0.1. Tá? 0.1. Ó. Tá muito grande ainda. Tá? Então, eu vou colocar 0.05. Tá? Ó. Já ficou melhor. Tá vendo? Já ficou melhor. Só que ainda, ó. A gente pode ver que as linhas que saem da cota estão muito grandes ainda. Tá vendo? Não tá legal. Eu tenho que diminuir o tamanho da linha que sai, né? A linha que se estende. Então, eu venho aqui no Line de novo. Tá vendo aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui no Extension Line, ó. Extension Line, ó. Eu venho aqui, ó. Coloco 0.1. Ó. Ó. Diminuiu. Só que ainda tá grande. Então, eu vou colocar 0.05. Ó. Ó. Melhorou. Tá? Aí, também, eu quero colocar... Você pode ver que a Extension Line, Ele só... Só tem na vertical. Tá vendo? A linha só sai pra vertical. Na horizontal, não tem. Tá vendo aqui, ó. Então, eu vou colocar pra horizontal. Eu venho aqui, ó. Extend Behind Cheeks. Aí, aqui, eu coloco 0.05. Ó. Tá vendo? Aí, ele criou... A linha pra fora. Tanto na vertical, como na horizontal. Tá? Esse Base Spacing, é... Base Line Spacing, é a distância... É... Essa distância aqui, ó. Do... Do final da cota até a linha. Tá vendo aqui, ó. Essa distância aqui. Então, eu acho muito grande. Eu vou colocar 0.15. Tá? 0.15. E aí, também, outra coisa aqui, ó. Offset From Origin. Eu vou vir aqui, ó. Vou colocar 0.05 também. Tá? E aí, eu volto aqui no texto, ó. Eu volto no texto. E uma coisa que é importante, tá? É... Tá vendo aqui, ó. Texto Align. Alinhamento do texto. Você tem que colocar a opção de Align. Por quê? Pro texto sempre ficar alinhado com a cota. Se você colocar horizontal, ele sempre vai cotar na horizontal. Mesmo se você pegar uma parede inclinada, por exemplo. Ele vai colocar o texto na horizontal. Eu não quero. Eu quero deixar o texto alinhado com a cota. Tá? Então, eu vou deixar assim. Tá bom? E esse Offset From Origin aqui, ó. 0.09, eu vou colocar 0.05 também. Tá? E por último, a gente vai colocar a precisão da cota. Então, ó. Eu venho aqui em Primary Units. Tá vendo aqui, ó. Primary Units. E aqui, ó. A gente pode ver que, ó. Ó. Precisão. Tá 4 casas depois da vírgula. É muita coisa. A gente trabalha na arquitetura com 2 casas, tá? Ó. Duas casas já tá bom. Tá bom? E aqui, ó. Olha que interessante. Você pode... É... O separador decimal tá como um ponto, tá? Mas você pode colocar como vírgula, tá? Eu gosto de trabalhar com vírgula, né? Porque o AutoCAD é em inglês, né? O inglês separador decimal é ponto, né? Pra gente, ponto é milhar, né? Tipo, é mil, dez mil, um milhão, né? Um milhão. No caso aqui, eu deixo coma, que é vírgula, tá? Deixo. Beleza. Já tá... Acho que já tá legal. Dou um OK. Tá? Ó. Já configurou. E dou um Close, tá? Aí, ó. Beleza. Como é que eu faço pra puxar a cota? É simples, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, eu venho aqui em Annotation. Ó, o estilo já tá mudado, ó. Cota 1 pra 50. Tá vendo? 1 pra 50. Aí, eu venho aqui, ó. Nesse textinho aqui, ó. Nessa setinha aqui, ó. Linear, ó. Clico aqui no Linear. E aí, eu puxo uma cota. Quer ver? Por exemplo, eu vou pegar essa cota aqui, ó. 5,76, ó. Ó. Vou pegar dessa parede aqui, tá? Vou clicar daqui até aqui embaixo. E aí, eu puxo, ó. Ó lá. Ó. Tá vendo, ó? Puxou a cota. Tá vendo? Ó. Puxou a cota. Só que se vocês perceberem, ó. A cota, ela... O texto está... Está exatamente em cima da linha, tá? Se você quiser mudar, né? Você tem que voltar pro estilo da cota. Então, você vem aqui. Ó, no texto. Vem aqui. Dimension Style. Clica aqui. Vem aqui. Aí, o estilo vai estar aqui. Vem em Modify. Né? Modify. E aí, você tem que vir na opção do texto. Aí, aqui, ó. Aí, aqui, ó. Opção Texto. Aí, aqui, ó. Text Placement. Tá vendo aqui, ó. Center. Aí, você põe Above. Ó. Vertical. Above. Tá? Aí, o texto fica em cima da linha, tá? Aí, você pode deixar aqui. Está muito grande. Você pode deixar 0.003, tá? Dá um OK. E dá um Close. Aí, ó. Automaticamente, a cota já... Já... Atualiza, tá? Ó. E aí, é só você sair puxando as cotas, tá? Só você sair puxando as cotas. Ah, professor. Mas, é... Eu quero criar outro estilo de cota. Eu quero criar uma cota sem linha. Né? Sem linha. Então, vamos lá. Vamos vir aqui de novo. Anotation. Vem aqui no... 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 Na cota. Tá? Vou ver modificar. Vou deixar um pouquinho maior aqui. Gostei muito. Vou ver aqui de novo. Aqui eu vou deixar 0.7, tá? 7. E o tamanho do texto eu vou deixar um pouquinho maior. Eu vou deixar 0.08, tá? Esse aqui, ó. Ah, já tá. Já tá. Beleza. Então, tá. Então, aqui a cota tá bonitinha. Vamos criar agora a cota que só tem... Só o texto. Vem aqui de novo. Anotation. Clica aqui. Aí, aqui, ó. No cota. O que você vai fazer? Você vai deixar selecionado. E você vai criar uma cópia desse estilo. Então, você vem aqui, ó. Pera aí. Eu vou renomear ela. Vou clicar com o botão de rename. Eu vou pôr rename. Eu vou colocar assim. Cota para 50. Exit. Quer dizer, cota externa. Tá? Aí, eu venho aqui, ó. New. Coloca em cima da cota que você criou. New. Aí, você vai criar um texto, né? Uma cópia. Eu até já criei aqui, ó. Cópia da cota. Só que vai ser... Não vai ser externa. Vai ser int. É int. Ó. Ele fala para você, ó. Você está começando com a cota 1 para 50. Beleza. Então, continuar. É que é simples, ó. Você vem aqui na line. E aqui, está vendo a opção supressa? Supress em inglês é suprimir. Então, clica aqui, ó. Tirou a linha. Tirou a linha. E aqui embaixo, ó. No supressa, você clica no um. Clica no outro. Pronto. Já tirou as linhas. Então, ok. Close. Pronto. Aí, o que você faz? Você vem aqui de novo na Notation. Ó. Já está interno. Está vendo aqui, ó. Se eu puxar uma cota, ó. Clica aqui na linha do linear. Vou puxar, por exemplo, a cota aqui do quarto, aqui, ó. Legal. Eu puxo. Ele já fica sem linha. Por quê? Essa cota aqui está no estilo. Se eu selecionar ela, ó. Botão direito. É preciso, ó. Só selecionar a cota e colocar o... Deixar o cursor em cima, ó. Ele já põe o estilo. Vamos ver se ele mostra, né? Não, não mostra. Então, você tem que abrir a caixa de propriedades. Ó. Ó. Ele fala para você que é uma cota, né? E aqui embaixo, ele mostra o estilo. Ó. De instaile, ó. De instaile é o tipo da cota, ó. É uma cota interna. Se eu vir aqui, ó. Eu posso mudar para externa. Aí, ele automaticamente já... Já põe a linha, tá? Mas, no caso, né? Eu não quero. Quero o interna, tá? Como eu falei, para configurar a cota é complicado, né? Porque, assim, cada escala vai ter uma cota diferente, né? Então, por exemplo, imagina que você tem aqui a planta do seu apartamento. Aí, você vai ter lá os detalhes lá de, sei lá, de encaixe de batente de porta. É escala 1 para 20. Aí, já tem que ter outra cota. Aí, você vai ter lá a planta de localização, que está em escala 1 para 1.000. Aí, você vai ter outra cota. Então, o que acontece? Cada escala tem que ter uma cota diferente, né? Aí, para facilitar a vida de vocês, né? O que eu fiz aqui? O que o professor fez? Eu já criei um arquivo com os estilos prontos, tá? Então, eu vou passar para vocês, esse arquivo aqui, que já tem, é um template, tá? Já tem, já, ó. Eu até capace. Então, se eu abrir esse arquivo aqui, ó. Ele já tem. Esse arquivo aqui já tem. É um, é um que a gente chama de um template, né? Então, esse arquivo aqui, ó. Ele já tem. Ó. Os estilos de cota, tá vendo aqui, ó. Ó. Para tudo, ó. Escalam 1 para 1.000, 1 para 750, 1 para 600. Tudo. É uma escadinha, tá vendo? E aí, cada... Cada elemento tem sua escala. Então, a nossa é 1 para 50, né? Então, está aqui, ó. Olha só, já está criado, ó. A cota externa aqui. E a cota interna. Tá vendo? Se vocês vierem aqui no annotation. E clicar aqui nos estilos de cota, ó. Olha só, quantas cotas tem, ó. Tá vendo, ó. Você tem a cota... Tem uma cota para cada escala. Então, ó. 1 para 100, 1 para 1.000. Você pode ver que tem um Azinho na frente, ó. O que tem um Azinho na frente é interna. A normal é externa, tá vendo? Então, você tem aqui, ó. Por exemplo, a cota 1 para 1.000 é externa. E a 1 para 1.000, A. A 1 para 1.000, A, é interna. Só tem o texto, tá? Então, aqui já facilita para vocês, né? Vocês, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar essas duas cotas aqui, ó. Dá um CTRL C. Vem no seu desenho, né? E cola a cota. Quando você cola a cota, automaticamente ele copia o estilo também, né? Então, eu venho aqui, ó. Vem aqui. Vem aqui no annotation e ponho o estilo, né? Então, no caso aqui, ó. É 1 para 50, né? Cadê? Eu escolho aqui. Olha lá. 1 para 50. Aí, no caso, esse estilo aqui já está um pouco diferente, né? Aí, eu seleciono esse texto aqui. E ponho na cota para 50, A, né? Que é interna. Aqui. Ele deixa o texto um pouco maior. Tá vendo? E aí, você vai cotando, né? Os elementos, tá? Então, eu vou manter esses dois estilos mesmo, tá? Ó. Então, por exemplo, como é que você faz para cotar? Para cotar é simples. Você pode cotar de três formas. Você pode cotar em linear, que é de um ponto a outro. Tá? Deixa eu mudar aqui. Tá, né? 1 para 50, 1 para 50, normal. Então, aqui, ó. Você vem aqui, ó. Linear, né? De um ponto a outro, tá? Você pode cotar também na diagonal, né? Porque cota linear é só na horizontal e na vertical. Então, por exemplo, eu vou fazer um triângulo aqui, ó. Tem um triângulo aqui, certo? A cota linear, ela só me permite cotar. Tá? Ou na horizontal, ou na vertical. Tá? Então, aqui é a horizontal. Vem aqui de novo. Agora, se eu quiser cotar aqui na diagonal, né? Se eu pegar a cota linear, não vai funcionar. Por exemplo, se eu pegar daqui até aqui, ó. Ou ele cota na vertical, ou ele cota na horizontal. Ele não permite cotar na diagonal. Para cotar na diagonal, você tem que vir aqui e pegar a opção Align. Tá vendo aqui, ó. Aí sim, você pega até onde você quer. Aí você cota na diagonal, tá? Raramente a gente vai usar essa cota, né? Porque, geralmente, tudo é reto, né? Mas, de vez em quando, pode ter uma parede inclinada. Aí você usa essa cota, tá? Dá para cotar também arco, tá? Raio. Então, imagina se tem um círculo aqui. E um arco aqui. Imagina que você tem uma sacada em forma de arco. A baulada, né? Que a gente chama. Para cotar o círculo, você vem aqui e pega o raio. Vem aqui, ó. Raio. Clica no círculo. E aí puxa, ó. Ele até coloca um Rzinho. Tá? Se você quiser pegar o diâmetro, você vem aqui e pega o diâmetro, né? Que o diâmetro é duas vezes o raio. Aí já coloca o símbolo do FI, né? FI é a letra grega, quer dizer o raio. O círculo, desculpa. E também você tem a opção de arco, né? Olha que interessante, ó. Se você quiser pegar o comprimento do arco, você teria que pegar com alinhamento, né? Só que ele vai pegar a distância, uma reta, né? Não é o que você quer. Você quer pegar exatamente o comprimento do arco, né? A gente chama em geometria analítica de desenvolvimento da curva. Você quer pegar o desenvolvimento da curva. Você quer pegar o comprimento do arco. Então você vem aqui na opção... Cadê? Cadê? Arquilente, ó. Aqui, ó. Arquilente, ó. Aí você clica no arco. E olha que interessante. Ele vai dar exatamente o comprimento do arco. Pode ver que ele até coloca um símbolo de meia lua, né? Quer dizer que é o comprimento do arco, tá? Eu já vi desenho técnico. O cara desenha a varanda abaulada e o cara pega e cota no horizontal. Tá errado. Você tem que usar essa cota aqui, ó. Cota de arco, tá? E como é que funciona a cota? Quando você cota o elemento, né? Por exemplo... Deixa eu apagar tudo aqui. Quando você cota o elemento, você tem algumas opções. Então, aqui, ó. Vem aqui no linear. Eu vou pegar, por exemplo... Deixa eu pegar uma cota aqui, ó. Vou pegar daqui, ó. Daqui até aqui embaixo. Ó. Quando você puxa a cota, ó. Ele puxa a cota. Quando você clica de um ponto a outro, você tem que escolher o tamanho, tá? Geralmente, eu coloco no olho duas vezes o tamanho do texto. Então, ó. Mais ou menos como se fosse... É no olho mesmo, tá? Duas vezes o tamanho do texto. Aqui, ó. Pelo menos assim, tá? Aí, ó. Se você selecionar aqui o texto... O que você pode... A cota, né? Você pode... Você tem algumas opções, ó. Se eu clicar aqui, ó. No final da cota da linha, ó. Eu consigo alterar o comprimento da cota. Então, por exemplo, lá. Eu quero esticar essa cota até aqui, ó. Então, automaticamente, ele já altera, né? Se eu clicar na linha de baixo, aqui, ó. Onde tem o símbolo da cota, né? Eu posso aumentar ou diminuir a cota, a posição do texto, tá vendo? E se eu clicar no texto, ó. Eu posso movimentar o texto em si, ó. Ele é livre, ó. Só que eu não gosto muito de mexer nisso. Só quando fica encavalado, né? Por exemplo, quando você cota assim, ó. Não cabe. Aí você coloca o texto do lado, tá? Geralmente, eu gosto de deixar o texto... E outra coisa interessante, você clicar duas vezes no texto, no clique, você pode fazer uma gambiar aqui, que é editar a cota. Você pode editar, colocar um texto, né? Então, por exemplo, ó. E aí você pode apagar e você pode escrever, né? Se você clicar duas vezes para editar e não deixar nada em branco, deixar vazia, ele volta para o comprimento original. Então, você tem essas opções, tá? Só que, como eu falei, né? Isso daqui, pessoal, esse recurso de editar a cota, isso aqui é o que eu falo, que é uma faca de dois gumes, né? Por quê? Porque, da mesma forma que é legal de você poder editar, você tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque tem muita presença que é preguiçoso, né? Por que preguiçoso? Às vezes ele tem que alterar o tamanho do desenho, aí ele não quer perder tempo. O que ele faz, ele só muda o comprimento da cota, né? Então, por exemplo, o que o cara faz? Aqui tem 4,59. Imagina que tinha que ter 4,70. Ele só vem aqui e só muda o tamanho do texto. Ele vem aqui e coloca 4,70, entendeu? Só que, na verdade, quando você pega a régua, né? Para medir, você vê que não tem. Então, o que eu faço? Quando eu pego um desenho pronto, que não foi o que fiz, eu perco 5, 10 minutinhos, medindo para ver se a cota está certa, tá? Porque é muito comum você pegar a desenho que está com a cota adulterada, né? Vamos dizer assim, a cota alterada. Então, o cara, ele só altera a cota e não altera o desenho. Tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Certo? Então, é isso. É... Eu vou passar para vocês agora esse arquivo aqui, da biblioteca. Esse arquivo aqui é bem interessante, porque, além de ter as cotas, como eu falei, né? Ele já tem também, olha só, ele já tem os textos. Já tem vários textos criados aqui, ó. Tudo arte de arquitetura, né? Então, aqui tem uma lista, ó. Então, tem layer de indicação de acabamento, de... De legenda, tem tudo aqui, ó. Tem para elétrica, hidráulica, tem, tá vendo, ó. Instalações de TV a cabo, antena, telefonia. Tá vendo? Tem várias coisas, ó. Tem legenda de esgoto, legenda de elétrica, legenda de telefone. Tá vendo aqui? Só não tem de água fria ainda. Aí tem aqui também... Aí, esse daqui eu vou passar para vocês usarem, ó. Porque aqui, na próxima aula, a gente vai começar a mobiliar o apartamento, né? Então, vocês vão ter os... O que a gente chama de blocos, para vocês fazerem, né? Os móveis, né? Então, eu já vou passar para vocês, tá? Então, eu vou só fechar aqui. Eu vou compartilhar com vocês esse arquivo. Eu vou deixar aqui, tá, pessoal? Aqui em arquivos, tá bom? Arquivos. Eu vou colocar aqui, tá? Ó. Ó, tá aqui, tá? Aí vocês já podem abrir o arquivo, copiar e colar a cota, tá? Ô, professor, eu estou testando aqui, criei uma cota aqui e não estou conseguindo apagar ela, deletar ela. É só você clicar na cota e deletar. É, mas ele não está deletando. Não está deixando de deletar. Quer compartilhar sua tela comigo? Compartilha sua tela aqui comigo para eu ver. Deixa eu ver aqui... Se eu ainda sei fazer isso, pessoal. Eu não lembro mais como faz compartilhamento aqui, professor. Esqueci. Ah, não tem opção aqui, ó. Compartilhar... Vê se você tem a opção de compartilhar conteúdo lá em cima. Vai ter a opção chamada compartilhar conteúdo. Não tem? Tem que compartilhar... Lá em cima. Detalhe, configurações... Nossa, não achei não. Estou ficando burrinho essa semana. Faz o seguinte, depois que eu terminar aqui, no chat a gente compartilha o vídeo. Tá bom, vou quebrar a cabeça por enquanto. Tá. Então, voltando aqui, pessoal. Então, no caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... É... Eu vou encerrar por aqui, tá bom? E aí, na próxima aula, o que a gente faz? Na próxima aula, a gente faz a cotagem, tá? Aqui eu só ensinei, né, de como configurar. Na próxima aula, eu ensino como... Como a gente posicionar certinho aqui as cotas, tá bom? Beleza? Vocês têm mais alguma dúvida? Não, professor. Em ponto, não. Então, tá. Pera aí. Antes de sair, eu vou baixar a lista aqui. Tá. Pronto. Então, beleza. Aí, eu vou conversar com o Paulo agora. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, depois me chama, tá bom? Vou ficar disponível aqui até as 11. Tá bom, pessoal? Beleza? É... Ô, professor. Oi. O trabalho que você pediu para fazer é só até a aula passada, né? Isso, é só até a aula passada. Parede, esquadril e texto. Só isso. Minhas textos, né? Tá bom, então. Tá? Tá bom, pessoal. Vai entregar até dia 30, tá? Eu vou fazer... Já tem... Acho que duas pessoas já entregaram já, tá? Aí, vocês podem ir postando lá, tá bom? Beleza? Então, qualquer coisa a gente... Opa, duas pessoas perguntaram aqui. Ah, tá. Beleza. Então, tá bom, pessoal. A gente vai se falando, então, tá bom? Até mais.